Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, antes de nós fazer esse draft, eu tenho um recado muito importante pra você que é do Rio. Eu e minha namorada, nossa treinadora favorita, fomos convidados para contar a nossa experiência com o YouTube, essa plataforma maravilhosa, num curso que vai ensinar como você ser um YouTuber. Ou seja, se você quer virar um YouTuber, vai ter esse curso lá, vai estar aqui na descrição, entra ali, porque nesse curso vai ter eu e minha namorada contando a nossa experiência, e vai ter uma galera profissional ensinando sobre câmeras, roteiros, iluminação e muito mais, tudo que é preciso pra você fazer o seu vídeo com qualidade. O link está aqui na descrição, se você quiser fazer esse curso, acesse ali, leia as informações e se inscreva que a gente se encontra lá. Agora vamos montar o nosso Foot Draft, então já deixa o seu like e se inscreve no canal que é muito importante. 4-3-3-2, essa é a nossa tática, já começou com o Messi 99, o Black 90, vamos pegar o Messi 99 com certeza. Galera, vamos pegar aqui nosso ponta esquerda, meu Deus, já veio o Cristiano Ronaldo 97, vai ser ele de novo, atacante agora, tem que ser o Grismo. Nossa, muito melhor, caraca velho, veio o Suárez 98, estamos bem, estamos bem, estamos muito bem, dá até medo de apertar, agora vem uma carta prata, se vier uma carta prata me joga naquela cama lá e não sai mais de lá. Beleza, não veio pratas, aqui a gente vai pegar o Ander Herrera, tá bom, tá muito bom por enquanto, beleza, 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 vamos pegar o Hakitik aqui, outro meio campo, vai, vai, manda jogadores. Ah, velho, vamos pegar o Thiago então, já que não veio La Liga. E vamos trocar aqui de lado, já melhora um pouquinho, né, nossa química, lateral esquerdo. Vai, 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 precisava daquele Felipe Luiz, aquele Marcelinho monstro, não veio, então vamos pegar o Gaia do Valencia. E o nosso lateral direito aqui, tá, mais ou menos, né, podia vir o Carvajal 90 que eu sei que tem. Vamos pegar o Gumalo, nossa, Zaga, Sérgio Ramos 95, boa, muito boa, moleque, muito boa. E veio o Odin também, caraca, velho. Pegar o Sérgio Ramos aqui. E aqui nosso outro zagueiro. Tá, vamos pegar então esse espanhol aqui e o goleirão da massa. Vai, vai. Ah, velho, mano, aqui no goleiro, vamos botar talvez o Fabrício. É aqui, o Fabrício, olha só, com esse time a gente tá com 192, moleque, 192, cara. Vamos acabar por aqui, acabou o draft, a gente conseguiu 192 de primeira. Então, ó, tchau, tchau, gente, vambora. Dá até medo de escolher outros jogadores, a gente tá muito bem. Vamos começar lá por trás? Não, vamos começar pelo goleiro. Vai, 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 Ter Stegen. Ou... Ah, vamos pegar o de maior classificação... Ah, mano, não sei, mano. Pegar o de maior classificação que é esse goleirão aqui da Inglaterra. Manda só a carta melhor pra nós, por favor. Nada que vai nos ajudar, então vamos pegar o de maior classificação de novo. Já caímos pra 191. Já caímos pra 191, a gente tava com 192, moleque. Mais um... Linda, veio o Felipe Luiz aqui, 88, ele vai nos ajudar muito. Mais ou menos que pode ser que se eu bote Felipe Luiz, caia o nosso entrosamento. Mas vou pegar ele, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá, caímos bastante entrosamento. Caímos bastante entrosamento, mas talvez nós conseguimos melhorar alguma coisa. Hum... Complicado, hein. Complicado aqui, complicou bastante. Vamos pegar esse aqui de novo. Quer dizer, de novo. Vamos pegar esse aqui. Vai, outro do banco. Isco, 88. Boa, muito boa. O Isco, a gente vai pegar o Isco aqui e ele vai entrar no lugar do Rakitic. Porque a gente voltou pra 191. A gente voltou pra 191. Se a gente botar ali, deixar ali o Isco no lugar do Rakitic, a gente voltou pra 191. Tá um time sensacional, moleque. Vai, 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 vai. Boa. Bom, a gente tem que pensar agora aqui, galera. Vamos pegar o jogador com a maior classificação, que é esse alemão aqui. Precisamos de jogadores monstros, espanhóis, o La Liga. Caraca, velho. Boa, veio o Jordi Alba aqui. Quanto é que é o nosso... É, não vai nos ajudar muito não, Jordi Alba. Então vamos nos preocupar com classificação. Vamos pegar esse alemão, 89. Tá, vai. Manda carta. Beleza, velho. Veio Iniesta aqui. O Iniesta vai vir. Iniesta aqui. Se a gente botar o Iniesta aqui, será que a gente melhora? Tá, não mexeu na nossa classificação, mas... Tô nervoso, tô nervoso, eu tô nervoso. Hum... Tá, mano, aqui, né, nos quebrou um pouquinho. Então aqui a gente vai pegar esse 88 do Talvin, porque ele tem classificação boa. Faltam três jogadores. Beio 91. Beio 91. É isso mesmo. Vamos pegar ele. Eu acho que não vai ter espaço pra ele no time, mas a gente vai deixar ele aqui no banco de reserva por enquanto. Depois a gente vê se encaixa ele aqui. Não, a gente cai o entrosamento. Então, Beio vai ficar no banco. Vai, 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 vai. Tá, vamos pegar o mais alto aqui, que é esse 87. Nosso último banco tem que ser... Beleza, não veio jogadores ruins, pelo menos. Então vamos pegar o mais alto. Vamos pegar o Sané aqui, mano. Conseguimos 191. Vou tentar aumentar um pouco aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá muito bom por enquanto. É galera, infelizmente conseguimos 191. Queria mais, mas é uma baita classificação, né? Se liga como ficou o time. Cristiano Ronaldo, Soares, Messi, Isco, Ander Herrera, Iniesta, Felipe Luiz, Marcano, Sérgio Ramos, Hugo Malu, Fabricio e a reserva, mano. Se liga nessa reserva. Beio, os caras ali muito bons. Espero que vocês tenham gostado desse draft. Vou começar a fazer assim em busca do 191, 192, 193, 195. Essas numerações altas aí do draft mobile, porque vocês pediram muito. Se vocês apoiam essa série, deixem um like e comentem aqui embaixo também. É nóis, obrigado por mais esse vídeo. Também não esquece de dar uma olhadinha no curso que eu falei no início do vídeo. Tá aqui na descrição. É nóis, tchau e até o próximo vídeo.